Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Dani Calisto e banda. Ela participa do projeto Sons da Cidade Amanhã no Teatro Renascença. Aqui no estúdio o Domício conversa sobre o sarau Amor à Primeira Vista que acontece quinta-feira no estúdio Clio. Tem ainda reportagens sobre a exposição de Carlos Vergara e da homenagem ao centenário de nascimento de Aldo Locatelli. E agora nós vamos falar de livros com o jornalista e escritor Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Gil? Tudo ótimo. Que legal que você está retornando de férias para trazer novidades, especialmente você começa com um lançamento. Um lançamento, exatamente. Como o Diabo Gosta, do Hernani Só, livro da editora Cossack Naif, que esse livro inclusive vai ser lançado quarta-feira, 19 horas, aqui na Palavraria em Porto Alegre. História do Camilo, um sujeito que quer ser escritor, uma bela manhã ele resolve fazer um chimarrão, está tomando seu chimarrão e começa a lembrar das mulheres com quem ele teve relacionamento. E o interessante é que essas lembranças dele não são numa ordem cronológica, fica tudo meio embaralhado. É uma espécie de quebra-cabeças? Exato, um quebra-cabeça. E quem vai montando esse quebra-cabeça é o leitor. A história é ambientada nos anos 70 e nos anos 80, especialmente, muitas passagens se passam no litoral de Santa Catarina. É um livro bem interessante, eu já li, tem passagens engraçadíssimas, o Hernani realmente é um grande escritor. Aliás, ele é um dos destaques do Tons e Letras, nesse sábado a partir das 11... Pois é, o Hernani é um escritor que tem um destaque nacional, né? Tem sim, especialmente, não só no... aqui é um romance, mas também na literatura infantil e juvenil, ele tem um trabalho bem forte, especialmente brincando com lendas, com alguns livros que foram publicados pela Companhia das Letras. Viaja muito também para fora do Estado para divulgar os seus livros. Realmente ele tem essas duas faces, no infantil, no juvenil e também no livro adulto. Dio, agora a gente vai falar do livro São Paulo deve ser destruída, de Moacir Assunção. Pois é, esse livro da editora Record é interessantíssimo, porque o título já é muito impactante. Ele fala da revolta de 1924, em que tenentes de São Paulo, insatisfeitos com os rumos da política nacional, promoveram essa revolta e tal e foram abafados pelo governo central, através de bombardeios. A gente pensa isso em países em guerra e tal, não exatamente no Brasil. E ele conta essa história que ocorreu em 1924. Pois é, houve mesmo um bombardeio? Pois é, exatamente houve. Eu te confesso que eu não conhecia essa história. Lendo o livro, eu estou lendo quase na metade, a gente percebe que, por exemplo, bairros como Vila Mariana, Penha, Moca, foram de fato bombardeados. Centenas de mortos, civis mortos. E esses bombardeios, então é interessante que o exército jogava as bombas assim aleatoriamente, justamente para causar pânico na população e fazer com que a população de São Paulo, que era o foco dessa rebelião, se voltasse contra os insurgentes. É um texto bem ágil e conta com essas fotos também, que ilustram bem esse livro super bacana, super interessante, que conta um pouquinho da história não muito conhecida do nosso país. Legal, Di, muito obrigado. Legal que o livro também, como você viu, tem fotos. É um livro-reportagem, né? É, ele é jornalista e historiador também, o Macir, preparou esse livro aí, que ficou realmente bem interessante. Luiz Gil, todos os sábados, 11 da manhã, na Rádio FM Cultura, no programa Tons e Letras, até segunda-feira que vem. Até lá. E agora, artes visuais, Sudários, é a nova exposição do artista plástico Carlos Vergara, em cartaz no Instituto Lingue. Índia, Capadócia, Pompeia, Cazaquistão. Um pedacinho de todos esses lugares impressos nesses Sudários. Quem visitar o Instituto Lingue vai encontrar mais que uma exposição. Vai fazer uma viagem pelo mundo. Uma viagem guiada pelo olhar de Carlos Vergara, que, através da técnica da monotipia, registrou a passagem por vários lugares durante 12 anos. Esses Sudários começaram em 2003, com a minha primeira visita a São Miguel, das missões. A técnica usada neles é a monotipia, que é uma técnica que eu uso há muito tempo. Nas telas que estão por ali, por exemplo, a primeira é de 89. E a monotipia é uma técnica ancestral, pré-histórica. As mãos nas cavernas pré-históricas são monotipias. O lenço de Verônica, o Sudário de Turim, é um Sudário e é uma monotipia. Através dessa técnica, Vergara apresenta obras com vestígios de cada local. Além dos Sudários, a exposição apresenta quatro pinturas e fotos, que mostram a atuação de Vergara na produção dos Sudários. Intencionalmente, as fotos, acho que já é uma espécie de legenda, no sentido que ajuda o público a entender o processo de criação desses lenços, ou seja, esses lenços vieram desses lugares específicos. Não foram feitos em ateliês, num ambiente fechado, mas sim no mundo, nessa experiência da viagem, que é tão importante para o Vergara. E aí reside um pouco do mistério mesmo, o mistério que faz parte das obras. A gente quer que o público tenha livremente as suas associações e a possibilidade de tentar realmente até se demorar nessa tentativa de associar uma imagem a cada lenço e não dar diretamente isso, enfim, de bandeja para o público, mas sim esperar que ele tenha uma posição mais ativa diante da obra. Acho eu que uma das funções da arte é aumentar a capacidade poética do olhar. Porque a arte existe para ampliar a capacidade do olhar levar para o cérebro coisas sutis. A música tem mais potência do que a arte visual. Porque a música invade o teu ouvido e você não consegue resistir. E, de repente, ela atinge, não sabe, você nem se lembra por quê, te atinge um sensível que você, de repente, você está levado por ela. O olhar é menos poético do que o ouvido. Para o olhar ter capacidade poética, é um esforço da inteligência. É um esforço cultural. Carlos Vergara tem mais de 200 exposições no currículo. Vergara foi aluno e trabalhou com o Iberê Camargo, que foi homenageado em um dos estudários. Eu resolvi fazer sozinho uma homenagem a ele e fiz um lenço na estrada de ferro, no trilho de trem que sai de Restinga Seca, em frente à estação de Restinga Seca, o trilho de trem que levou o Iberê para o mundo. E agora nós falamos sobre o sarau Amor à Primeira Vista, baseado na obra da poetisa Vissuava Chimborska, que acontece nesta quinta-feira no Estúdio Clio, sobre o comando do Tiago Halevics, que está aqui conosco. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Damiço, como vai? Bom, vamos começar falando da importância dessa poetisa, que tem uma obra não muito conhecida no Brasil, ou pouco publicada no Brasil, mas que também ajuda a divulgar esse trabalho dela. Sim, sim. A primeira vez que a obra da Vissuava Chimborska foi publicada, foi traduzida para o português brasileiro, foi no ano de 2008, dentro de um capítulo de um livro que eu dediquei a um projeto de cultura polonesa, que eu realizo com o Estúdio Clio, desde o ano de 2007. Então, esse trabalho também faz parte do trabalho de cooperação que eu tenho com a missão diplomática polonesa no Brasil, de trazer cultura polonesa para os brasileiros, para ser consumida pelos brasileiros. Bom, a minha história com o Vissuava Chimborska, então, alguém tão distante de nós, não só distante pela própria distância física, mas por ser uma escritora que sempre se manteve longe dos holofotes, principalmente depois que ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1996. Então, a distância, ela é muito presente na obra da Chimborska, não só por conta de sair desse meio dos holofotes, da fama literária, mas porque ela trabalha temas contemporâneos com um certo distanciamento. É muito difícil ler Chimborska e constatar que ela é uma escritora da Polônia, que nasceu no ano de 1923, porque o seu texto é muito genérico, o seu texto, ele é muito despojado. Então, qualquer leitor, em qualquer lugar do mundo, pode tirar coisas para si a partir dessa obra. A ideia do Sarau é, além de apresentar parte do material escrito dela, também conversar com o público e trazer questionamentos sobre esse trabalho. Exatamente, é poder trabalhar um pouco da experiência de cada leitor acerca dos textos de Vissola Chimborska. Então, eu apresento, em média, 20 textos ao longo desse Sarau. Estimulo também os participantes a lerem os seus textos, as suas escolhas. Nós faremos uma distribuição de textos também, que vão ser surpresa para o leitor. Então, após a leitura, faremos uma discussão. Bom, você trabalhou nessas traduções e a tradução do polonês. Quando você fala em poesia, é sempre bem complicado falar em questão de tradução. Sim, sim, sim. É o grande desafio da tradução. Eu parto do princípio que a coisa mais importante para o tradutor é respeitar a estética do texto, respeitar a estética do próprio escritor, a estética do texto original. No caso da língua polonesa, que é uma língua sintética, ela trabalha com sete casos de declinação, é muito difícil eu fazer um jogo de palavras. Ou seja, se Vyssova Chimborska colocou a palavra casa no final de um verso, eu tento manter a palavra casa traduzida no final desse verso. Até porque na língua polonesa nós podemos fazer um jogo dessas palavras, porque a frase não perde o significado, por conta das declinações. Então, se Chimborska quis que determinada palavra estivesse ou no início ou no final da frase, eu, como um tradutor mais purista, tento respeitar a vontade da escritora. Bom, nesse trabalho de tradutor também teve o grande privilégio de poder conversar com ela e isso também te ajuda, traz alguma coisa para dentro desse sarau, não só do sarau, mas dentro do teu trabalho como todo. Sim, eu tive a oportunidade de conhecer Chimborska no ano de 2006, na cidade de Cracóvia, na cidade onde ela viveu durante toda a sua vida, e apesar de ter nascido na região de Pós-Nem. E naquela época eu não tinha pretensão nenhuma de traduzir Vyssova Chimborska, até porque naquele momento eu estava muito voltado para a música, que é a minha formação, a minha profissão por formação. Mas, a partir daquele momento, eu realmente comecei a pensar mais sério em trazer a poesia de Vyssova Chimborska, completamente desconhecida no Brasil, aqui para os brasileiros. Então, foi no ano de 2008 que eu concluí uma série de poemas e a resposta foi realmente surpreendente. Acho que foi no ano mesmo de 2008 que eu fiz uma atividade no Estúdio Clio, chamada também Amor à Primeira Vista. E, é claro, que já é um tema que todo mundo quer saber, todo mundo... Bom, então eu vou chamar mais uma vez aqui, porque o nosso tempo vai acabando, e agradecer também a tua presença aqui. Lembrando, o Tiago Halevich faz, então, o evento Sarau Amor à Primeira Vista, baseado na Vyssova Chimborska, na quinta-feira, lá no Estúdio Clio, a partir das 19h30, ali na José do Patrocínio. Certo, Tiago? Certo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Bom, vamos falar agora um pouco sobre artes gráficas e artes plásticas. A amostra expressão pura do Locatelli e seus discípulos homenageiam 100 anos de nascimento do artista plástico Aldo Locatelli e está em cartaz na Pinacoteca Rubem Berta. O italiano Aldo Locatelli, reconhecido pelos seus trabalhos de afrescos, cenas históricas e painéis em igrejas e prédios públicos no Estado, também deu aulas no Instituto de Artes em Porto Alegre. Na exposição que lembra seu centenário, mestre e alunos ficam lado a lado. Junto a obras de Locatelli, como O Desolado, produzida em 1952, estão pinturas de Sirius Simon, Clébio Soria, Clara Peschansky, Paulo Pérez e Paulo Porcella, uma geração de artistas inspirados pelo professor. Aos 10 anos de idade, ele manifestou interesse pela pintura, depois de ter contato com restauradores. Chegou ao Rio Grande do Sul em 1948. Influenciado pelo barroco e pelo modernismo, traços clássicos e renascentistas também são encontrados na sua arte, em que criou um estilo figurativo próprio. Morreu cedo, aos 47 anos. A programação especial que comemora um século de Aldo Locatelli ainda inclui seminários, viagens e visitações. Estação Cultura vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. Ó Joana, ó Maria, saruê pra quem trabalha, no pescoço da cutia, no pavilhão da talaia. O patrão, ó patrão, prenda seu gado, Na labra tem um ditado, quem mata cadê é jurado. Missa de padre é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia, só porque era namorado, madame de Edoia. Samba, ó Mãe, samba e o dia vem donar. Samba, ó, samba e a iá que o dia vem donar. Samba, ó, samba e a iá que o dia vem donar. Eu vencei, eu vencei Eu pensei que fui culpado, tive preso da Bahia Só porque era namorado, já tirei meu passaporte Meu camarote de proa, eu aqui não vou ficar Vou-me embora pra Lisboa, se a Zinha vai ver donar Samba, ioiô, samba, iaiá que o dia vem donar Samba, ioiô, samba, iaiá que o dia vem donar Samba, ioiô, samba, iaiá que o dia vem donar Samba, ioiô, samba, iaiá que o dia vem donar Eu vencei Eu vencei que fui culpado de vir preso da Bahia Só porque era namorado Já tirei meu passaporte, meu camarote de proa Eu aqui não vou ficar Vou-me embora pra Lisboa, senzinha vai ver tonar Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia vem tonar Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia vem tonar Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia vem tonar Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia vem tonar Ó Joana, ó Maria, Saruê pra quem trabalha No pescoço da cutia, no pavilhão da talaia Era ontem, era hoje, era donte Era donte, era ontem, era hoje Sinhazinha mandou a me chamar Corri quatro cantos, balão de iaiá Balão de iê, balão de iá Balão de iê, balão de iá Ô patrão, ô patrão, ô patrão, prenda seu gado Na labra tem um ditado, quem mata gado é jurado Missa de padre é latim, rapaz, solteiro é letrado Eu vim preso da Bahia, só porque era namorado Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia vem tonar Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia vem tonar Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia vem tonar Samba, ioiô, samba, iaiá, que o dia vem tonar E hoje nós recebemos o grupo Brasinaria Que se apresenta amanhã no projeto Sons da Cidade Que também vai ter a participação do cantor Marco Araújo no show Dani, tudo bem? Que legal receber vocês aqui Vamos apresentar o pessoal do Brasinaria, por favor Fernando Cessé, percussões Giovanni Berti, Max Garcia, Dani Calixto Que legal receber vocês aqui E esse projeto, qual é a ideia, como é que ele nasceu? Esse projeto, na verdade, é um recorte da música brasileira dos anos 40 e 50 Era o início da rádio no Brasil e depois dos anos 50 o início da televisão no Brasil Então a gente meio que pontua um pouco a história Porque foi um momento muito importante para a música E você estava nascendo uma série de... Muitos artistas alavancaram a sua carreira a partir dali Era um momento de divulgação extrema Porque a rádio já propiciava isso Rádio Nacional, principalmente E esse repertório que vocês pesquisaram, vocês o trazem com uma nova roupagem? Exatamente A gente resolveu fazer uma coisa assim Eu acho que ela tem ainda a pegada da música original Mas a gente tentou atualizar Porque usando texturas, usando samplers E também com uma formação estranha Porque estranha, inusitada, pelo menos Dois percussionistas Ele toca sete cordas e cavaquinho e o violão Então já foi uma coisa que... Bom, e agora a gente vai ver, então Vai escutar a música A Situação do Escurinho Do Padeirinho e Aldacir Lopes Por favor Boa noite A Situação do Escurinho Tá ruim como o quê? O Zé Pretinho diz que quer saber Da mulher que ele carregou Ora, meu Deus, que ovô E aquela baiana Que ele virou o tabuleiro dela Foi ao cemitério, acendeu uma vela O Escurinho não sabe o que ele arrumou Morô, morô E aquele bamba Que ele bateu no morro do macaco Quando encontra com ele vai ser um buraco Pois o bamba espera chegar a sua vez E lá no morro do Pinho A tua moçada que faz samba Um mês inteirinho Tá esperando que o tal do Escurinho Vai lá novamente fazer o que fez Laiar Fazer o que fez Laiar 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 Fazer o que fez Laiar Laiar A situação do Escurinho Tá ruim como o quê? O Zé Pretinho diz que quer saber Da mulher que ele carregou Ora, meu Deus, que ovô E aquela baiana Que ele virou o tabuleiro dela Foi ao cemitério, acendeu uma vela O Escurinho não sabe o que ele arrumou Morô, morô E aquele bamba Que ele bateu no morro do macaco Quando encontra com ele vai ser um buraco Pois o bamba espera chegar a sua vez E lá no morro do Pinto A moçada que faz samba Um mês inteirinho Tá esperando que o tal do Escurinho Vai lá novamente fazer o que fez Laiar Laiar Fazer o que fez Laiar 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 Fazer o que fez Laiar 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 Fazer o que fez Laiar 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 Fazer o que fez Laiar 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 Legal! Bem, o projeto Sons da Cidade acontece então amanhã a partir das 8 horas da noite lá no Teatro Renascença na Rua Érico Veríssimo, número 307. Uma grande festa, shows super bacanas com o grupo Brasinaria e também com o Marco Araújo. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui, como sempre. E outro dia a gente vai conversar, pode marcar e conversar sobre o seu trabalho autoral que está chegando por aí. Com certeza que daqui a pouco já vai estar pronto, até o fim de novembro eu acho que já vai estar pronto, eu vou estar fazendo show de lançamento, vou querer vir aqui também. Legal, muito obrigado a vocês. Obrigada, obrigada pelo espaço. A Estação Cultura de hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Tchau! A Estação Cultura de hoje Se você não me queria, Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria, Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Nem deixar eu me apaixonar